Bom dia, amores! Vamos fazer uma atividade divertida hoje? Quem quer, quem quer, quem quer? Bem divertida! É uma atividade da apostila, mas antes nós vamos picotar papel. Hum, é atividade de picote. Olha só! Picou mais uma vez, mais uma vez. Olha só como é divertido picotar este papel. Faz parte da coordenação motora. Sim, olha só! Depois que picotou o papel, sabe o que é muito legal, turma? Pegar este papel e fazer uma bagunça na casa da mamãe. Como que nós vamos fazer bagunça? Jogar o papel para cima. Uá! Chuva de papel! Vamos! Uá! Chuva de papel! Uá! Chuva de papel picado, turma! Mas depois tem que pegar todo o papel. Como que é mesmo? Cata aqui, cata ali, vamos cooperar. A casinha tem que ficar muito limpinha. Depois que picou o papel, tem que pegar todo o papel picado no chão. Por quê? Porque nós vamos fazer atividade de colagem. Atividade da apostila. Primeiro nós vamos nos divertir e depois fazer atividade. O que precisa? A cola. Passar a cola na folha da apostila. Depois que passou a cola, o que precisa? O papel picotado, bem picadinho. O que nós vamos fazer com o papel? Colar em toda a folha da apostila. Nós vamos picotar o papel e colar o papel picotado na folha da apostila. É divertida e é atividade, não é mesmo? Ajuda a trabalhar a coordenação motora de picote e também a criatividade na hora de colar o papel. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhosa essa atividade. Eu vou adorar. Combinadinho? Beijo no coração de todo mundo. Bom final de semana. Tchau, turma.